Quanto tempo demora para dobrar o faturamento? 14 anos. 1,5% a mais de produtividade cumulativamente reduz em 6 anos o tempo necessário para dobrar. A gente fala muito de juros compostos e pouco de produtividade composta. Consistência em pequenos ganhos obtidos cumulativamente. Faz muita diferença. Do que isso depende? Depende de comprometimento de todos que participam dessa organização fazendo um pouquinho melhor sempre aquilo que fazem. É o conhecimento que está disperso no cérebro de cada membro da organização. Desde o faxineiro ao diretor financeiro. Cada um se esforçando e integralmente fazendo o melhor que pode naquilo que faz. O caminho da inovação é o que depende mais de criatividade e depende dessa figura do inovador, do empresário inovador. Pode ser uma inovação de processo, pode ser uma inovação de produto, pode ser uma inovação de atendimento, mas precisa entender o sonho do cliente, precisa entender onde estão mercados latentes que não foram ainda descobertos e não foram devidamente explorados. É talento. Aqui tem uma dose maior de talento e menos de comprometimento no sentido do dia a dia. E saber que é uma atividade de risco. Nenhum empresário inovador acerta sempre. A característica do empresário inovador é que ele persiste. Ele tenta de novo. E esse é um dos aspectos do ambiente de negócios no Brasil que precisa melhorar. A gente precisa perder essa noção de que há algo moralmente errado em tentar um negócio e não dar certo. De que falir é algo moralmente errado. Não é. É parte do jogo e é parte da normalidade no ambiente competitivo de mercado. Qual é o problema brasileiro? O problema brasileiro é que uma empresa, ao ser criada, se torna imortal. Nós descobrimos o segredo da imortalidade empresarial. Mesmo que ela não dê certo, ela não é fechada. Vocês sabem por quê. Pendência tributária, pendência trabalhista, todas as complicações que enredam no passado. Tem que ser uma coisa corriqueira e trivial em uma economia de mercado abrir e fechar negócios com rapidez e com segurança jurídica. Eu não conheço um grande empresário inovador americano que não tenha em algum momento quebrado. Só que o ambiente de negócios lá permite a ele rapidamente se desfazer, as perdas de quem apostou naquele projeto e dele mesmo são compartilhadas, e ele se reposiciona para começar a tentar de novo. O Walt Disney quebrou três vezes antes de recomeçar e acertar o Mickey Mouse. No Brasil não ia ter Mickey Mouse. Porque o Walt Disney ia ficar enredado da primeira vez que ele quebrou e ia passar o resto da vida tentando se desvencilhar. Ia ficar com uma pecha de alguém que fez alguma coisa moralmente errada. O ambiente de negócios brasileiro tem que permitir que as empresas sejam feitas e sejam desfeitas. E tem que haver agilidade tanto num movimento como no outro. E quanto mais isso acontecer, mais vamos acertar. Eu uma vez disse uma coisa um pouco exagerada para uma revista, para a Economist, que era o seguinte, se o Bill Gates ou o Stephen Jobs tivesse começado a sua empresa num fundo de quintal brasileiro, provavelmente estava até hoje no fundo de quintal. No caso do Bill Gates, vendendo software pirata. Por quê? Porque é o ambiente de negócios. Nós temos a coisa mais importante, que é uma cultura empreendedora. O brasileiro empreende. Hoje, nós somos muito dinâmicos e muito vigorosos em tomar as iniciativas. Os números todos revelam isso. Mas o nosso ambiente de negócios conspira contra essa cultura e esse vigor empreendedor. Uma empresa no Brasil demora, em média, uma empresa de tamanho médio, 2.600 horas por ano para pagar os impostos devidos. Pessoal, um país normal demora 180, 190 horas por ano. O pior é que uma empresa de tamanho médio no Brasil demora... Isso é o dado do Banco Mundial, no relatório do InBusiness. Uma empresa de tamanho médio demora 2.600 horas por ano e, ainda por cima, não fez tudo o que deveria fazer, porque se o fiscal da Receita for lá, vai encontrar alguma coisa. É um gol contra para o empreendedorismo isso. Uma carga tributária enorme, um sistema complexo, como foi mostrado aqui em uma transparência, que é impenetrável, qual de vocês pode ter a absoluta segurança de que cumpriu todas as normas e todos os deveres tributários? Se alguém disser que tem essa certeza, eu vou ficar com dúvidas tremendas, porque não dá para ter. E o sistema, e o problema trabalhista brasileiro? Que é outro aspecto de dimensão de ambiente de negócios. Nós somos os campeões mundiais de ações trabalhistas. São mais de 2 milhões de litígios por ano que chegam à Justiça do Trabalho. Evidentemente, não é porque o empresariado brasileiro é mau e quer atropelar, e quer descumprir. É porque as instituições do nosso mercado de trabalho levam à situação do litígio. Outro dia eu fui dar uma palestra num grande banco de varejo no Brasil, não vou dizer o nome, e ele não é diferente dos outros nesse quesito, é o padrão. Esse único grande banco de varejo no Brasil tem mais ações trabalhistas do que toda a economia americana. Isso é institucional. É um sistema em que, como a Luísa estava falando aqui, você não pode contratar um trabalhador dentro da lei para fazer um part-time job no fim de semana. Por quê? Por que nós não podemos acreditar um pouco mais no contrato voluntário? Por que que ao fazer um acordo voluntário com um funcionário que foi demitido, se não for para a Justiça do Trabalho, não tem validade legal? Que absurdo. Então vai ter que ir para a Justiça do Trabalho para ser reconhecido. Tem muita coisa para melhorar no ambiente de negócio no Brasil, mas a filosofia não pode ser o microgerenciamento, que piora o ambiente de negócio, porque cria muita incerteza. Tem que ser horizontal e tem que ser permanente. Nós precisamos de um ambiente de negócio em que o empresário possa saber o que pode e o que não pode, inclusive licenciamento ambiental. Saber com clareza o que pode e o que não pode, e uma vez sabendo que não pode, faz outra coisa. Mas sabendo que pode, é ágil, é confiável e tem segurança jurídica. O ambiente piorou, o ambiente de negócio no Brasil piorou, ficou mais inseguro, ficou mais incerto, ficou menos previsível, porque foi muito mexido no caso a caso. E eu, como brasileiro, digo isso realmente lamentando. Mas a nossa estabilidade macroeconômica já não está mais segura como parecia estar até o primeiro mandato do Lula. Nós estamos hoje em uma situação que requer cuidado e exigirá em 2015, outra coisa que não matem o mensageiro, mas é a realidade, 2015 vai ser um ano de ajuste, seja quem for eleito. Ajuste fiscal, preços de tarifas que vão ter que ser corrigidos, porque nós não podemos ir para o caminho da Venezuela. A Venezuela ficou 17 anos sem corrigir o preço da gasolina. A gasolina hoje lá, um litro custa um centavo de dólar. E está faltando papel higiênico, está tendo apagão, está caos. É isso que a gente quer? A Argentina. A Argentina quebrou o índice oficial de inflação. Quando a inflação começou a incomodar, o presidente da República ligou para o IBGE de lá, era o Néstor Kirchner, demitiu o presidente e mandou mudar a metodologia de apuração do índice. O índice oficial não é o índice que todo mundo sabe, que é muito maior do que o oficial. E se o economista ou consultor vem a público na Argentina dizer qual é a estimativa dele de inflação real, adivinhe, o governo multa. Você acha que controla a inflação assim? Multando quem desautoriza o índice oficial desacreditado? A gente latino-americano tem que tomar muito cuidado para não começar a escorregar de volta para esse caminho. E nós demos alguns passinhos nessa direção. O tango começou a ser ensaiado. Esse governo tem três paradoxos, e com isso eu vou concluir. Ele é um governo estatizante que escangalhou as estatais. Ele fez da redução do juro a sua grande bandeira de política econômica. Forçou artificialmente. Vai ser o primeiro governo, desde 1999, que vai entregar com um juro maior do que recebeu. Veio em nome da aceleração do crescimento. A grande bandeira eleitoral era acelerar o crescimento. É o grande plano pelo qual esse governo foi eleito. Vai ter a menor taxa de crescimento da era republicana depois do Floriano e depois do Collor de Mello. Não está indo bem. Não está indo bem. Temos que participar desse processo. É com essa mensagem que eu vou terminar. Desse processo político eleitoral que está se abrindo no Brasil e temos que nos engajar no sentido de recuperar aquele bom momento que o Brasil vivia na transição do Fernando Henrique para o primeiro Lula. As coisas de lá para cá começaram a desandar. Não precisa reinventar a roda. É retomar algo que vinha funcionando bem e ter coragem para enfrentar medidas que clamam para ser feitas na melhoria do ambiente de negócios no Brasil para todos. e não para os parceiros e amigos do poder. Horizontalidade. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção. Se vocês tiveram um dia muito cheio, eu acho incrível ficarem até essa hora do dia. Não sei se está previsto algum tempo para debate, para perguntas. Não estava previsto, mas se você... Aí a bola está com vocês. Tem microfone? Se alguém quiser. Bom, pessoal, obrigado. Eu acho que estou recebendo o aviso aqui de que não tem espaço. Obrigado para vocês. Obrigado. Eu quero só lembrá-los. Amanhã pela manhã nós retornamos a este mesmo espaço. Quando teremos, então, a cerimônia de abertura do segundo dia do fórum com a presença da presidente Dilma Rousseff. E, na sequência, o painel Novas Tecnologias logo após essa cerimônia de abertura. Obrigada pela companhia de todos vocês durante todo esse dia. Tenham todos uma boa noite. Não esqueçam, amanhã a gente tem um compromisso aqui. Até lá. Nove horas. Tchau, 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 tchau Obrigado.